Uma senhora farta de ficar sozinha a maioria do tempo e procurando uma companhia resolveu fazer o que? Farta no sentido de cansada? É, farta de ficar sozinha, tipo assim, muito tempo sozinha, não aguentava mais, né? Cansada de ficar sozinha, tava farta. Resolveu comprar o que? Um papagaio. Mas que beleza. Aí entrou na loja, perguntou o preço do bicho, aí o dono lhe diz Olha, tem esse papagaio aqui, posso ter que vender por 20 pila, 20 reais aí. E ela, 20 reais? Pô, o preço tá bom, né? Vou levar esse bichinho aí. Aí o dono lhe diz, tá, tudo bem, mas eu vou ser sincero com a senhora, esse papagaio, ele era da zona. Ele tava sempre no puteiro lá, nasceu lá no puteiro e ficou um tempão antes de eu comprar ele. Portanto, ele fala algumas grosserias de vez em quando, né? Porque o ambiente, né? A senhora sabe como é que é. Ele é esperto, ele vai guardando tudo e nesse ambiente ele pegou um repertório bem baixo, né? Aí a senhora, muito determinada, comprou o papagaio e disse Ah, não, vou levar o bicho igual, coloca ele numa gaiola aí, que eu vou botar ele lá em casa. Aí botou bem na entrada da casa delas. E aí o bicho olhou em volta, deu uma olhada pra velha ali, né? Nossa! Nova casa! E nova cafetina também! Aí a mulher ficou meio espantada, mas até achou engraçado, né? Bem que o cara falou, né? Aí chegam as filhas da senhora da escola e o papagaio... Bá! Nova casa! A nova cafetina e umas putas novas também! Aí as guri espantada, né? Com a mãe e o explic... Que isso, mãe? Aí a mãe explicou e tal. Aí ela, ah, tá, então foi isso. Aí chega o marido! Aí o papagaio olhou pro marido... Nova casa! Nova cafetina! Novas putas e o Jorge, hein? Grande Jorge! Olha o Jorge, hein? Tem piada, Rafinha? Tenho! Mete uma piada, então, Wesley! Alexandre, não. O sujeito morreu. Morreu, galera. Morreu. E como convém a todo defunto que se preza, ele foi posto dentro do recipiente adequado, que seria o... O caixão? O caixão. O esquife? O caixão. O que, zinho? Velório ia começar... O que, zinho? O que, zinho? Velório já ia começar quando o agente funerário chamou a viúva, assim, pro ladinho e falou que ia haver um problema. E o agente tentou explicar meio sem jeito, chamou a minha senhora. É um instrumento do garotão ali que... Não tem jeito de... Não tem como fechar. Não tem como baixar. Não tem jeito de baixar, exatamente. Fica ali aquela... Ele fica... Firme como pego em polêmica. Firmezinho! Fica assim. É? A gente tenta baixar ele, bota flores em cima, mas logo um pouco, baú. O garotão levanta. O que é que a gente vai fazer, doutor? Aí parou, pessoal. Faz o seguinte. Corta e enfia nele. Que isso? Ah, que isso! Cara, como assim? É isso que o senhor ouviu. Corta e enfia nele. A gente tentou argumentar que isso não se faz. Pediu a ela outra solução, mas não teve acordo. Corta e enfia nele. Disse a viúva. E assim foi feito. Quando o cachorro foi levado pra sala do velório, a viúva chegou bem perto do defunto. Maridão. E viu uma lágrima escorrendo no olho dele. Ela chegou bem juntinha do ouvido e só falou assim, ó. Dói, né? Agora sobe com essa. Piada, Lele. Piadinha, tem, Lele? Tá, cara. Pior que não, cara. Não, então não. Então, é piadinha, Lele. Lê uma minha aqui, ó. Lê minha. Piadinha, piadinha. Lê de cima aqui, Lele. Lê aí, ó. Piadinha, Lele. Piadinha, Lele. Versão do mestre. Oi, eu sou o Maurício de Porto Alegre. Você é uma piadinha pro mestre? Vai lá, faz tu o mestre. Ah, eu não sei fazer o mestre. Faz o mestre, faz o mestre. Que na fase da loucuragem fala igual o seu Crayson. O mestre caminhava rapidamente pelo templo, quando um de seus discípulos perguntou, mestre, onde o senhor vai com tanta pressa? Eis que o mestre para o lado de um poste e responde. Faz o mestre, faz o mestre. Pequeno, não foi a boca. Eu sempre gosto de lidar com uma provável substituição. É isso. Já tamo tranquilo. Olha aí. Vou subir de aqui e comer pera. O jovem então responde. Aí não tem pera, mestre. E o mestre diz. Pequeno campanhoto. A pera tá no meu bolso e eu como onde eu quiser. Seu mestre. Vou subir aqui com o meu bolso e eu como onde eu quiser. Última piada antes dos classificados é a do Joãozinho. A aula de religião e a irmã, a freira do colégio, pergunta aos meninos e meninas da turma. Qual a parte do corpo que chega primeiro ao céu? Aí o Batata levanta o braço e diz. As mãos, irmão. Ah, mas e por que, Batata? Porque quando rezamos, elevamos as nossas mãos ao céu. É. Nisso, o Joãozinho pede licença ao professor e contestando ele diz. Negatai, vim. São as mãos, não são, não, as mãos. Me enganei. São os pés. Ué? Ué. Disse a freira. Os pés, Joãozinho. E por que? Bem, esta noite eu fui ao quarto de meus pais. E a minha mãe... Por favor, senhores, imaginem a cena. A minha mãe estava com ambas as pernas levantadas. Possibilitando que meu pai enxergasse as solas dos pés. Isso me dá uma coisa. E a minha mãe gritava. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Estão indo, estão indo. Ainda bem que meu pai é forte. Estava em cima dela, segurando. Porque senão ela ia mesmo. Está muito bom.